Estamos aqui com o Alessandro Santos, secretário do trabalho da cidade de Nossa Senhora do Socorro. É sobre o movimento em prédio. Secretário, boa noite. Muito obrigado. O que vem a ser o movimento em prédio? Fala pra gente aí. Então, é uma continuidade do trabalho da Prefeitura Municipal de Socorro com o objetivo de capacitar os socorrências para facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho. Desde o início da gestão, a gente tem intensificado essas ações. Em comemoração do dia do trabalho, hoje nós ofertamos 3 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos direcionados aos setores que mais empregam, indústria, comércio e serviços. Mesmo com a crise do emprego, esses setores são recordistas em contratação. E o evento ocorre amanhã ainda no Parque dos Faróis e na sexta-feira no Conjunto Jardim. São três dias de evento destinado à capacitação profissional de socorrências e à intermediação da mão de obra. Mas a capacitação só um dia? Não, não, não. Hoje foi a inscrição. Hoje foi a inscrição. Ah, inscrição, não tá bom. Que capacitação é essa? Hoje foi a inscrição para os cursos profissionalizantes com duração de três meses. Vale a pena lembrar que são cursos gratuitos para a área da indústria, comércio e serviços. E tivemos lá a pré-seleção para vagas de emprego direcionado também a esses setores. Foram atendidos mais de 4 mil jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho. A Prefeitura de Socorro presenteou socorrência no 1º de maio com oportunidades de trabalho. Um prêmio justo, né? Um presente bom. Um dia do trabalho em alguns locais. Enquanto o pessoal faz reivindicações, der pedra patrimônio público. Em Socorro fizemos um 1º de maio ajudando as pessoas desempregadas e os trabalhadores socorrentes com cursos e oportunidade de emprego. Secretário, quantos cursos? São 50 opções de cursos profissionalizantes. Porque tem que atender também a demanda, porque não adianta, por exemplo, você vai fazer um trabalho desse de capacitação na zona rural, o cabra é bom ali para ordenar leite, ordenar a vaca e tal, para tirar o leite. Porque ele sabe fazer aquilo, mas quer fazer informática. Aí fica difícil, né? Tem que atender a demanda. Então, a Secretaria de Trabalho implantou lá o setor de orientação profissional, um dos especialistas, analisa o perfil de cada candidato e direciona ele para o curso que ele tem aptidão para atuar no mercado de trabalho. É por aí. De segunda a quarta, a Secretaria de Trabalho ministra para o Lesteros de Orientação Profissional, preparando socorrência para como se comportar em uma entrevista de emprego, como se apresentar todas as técnicas e ferramentas para ajudar todos os desempregados a ter sucesso na entrevista de emprego. Agora, vem cá. Um levantamento que você fez aqui para nós. Tem muito desempregado socorro? Então, o desemprego atinge o mundo, né? E socorro não seria diferente. Mas o importante é que a Prefeitura vem priorizando políticas públicas de combate ao desemprego. Os maiores analistas do país afirmam que a capacitação profissional continua sendo o primeiro e grande passo para se conquistar o mercado de trabalho. E é isso que a Prefeitura vem fazendo, capacitando socorrentes. A gente sempre conscientiza, Douglas, as pessoas, que a nossa missão, enquanto município, é capacitar e encaminhar para o mercado de trabalho. E a missão do socorrência é conquistar o emprego, porque o empresário vai fazer uma entrevista e vai verificar se ele realmente atende os requisitos da empresa. Agora, esse encaminhamento para o mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho, principalmente o distrito industrial? Veja só, mesmo com a crise do emprego, volto a falar, as fábricas continuam contratando. As fábricas têm gerado, assim, muito oportunidade de trabalho. Agora, uma dica importante. O profissional que quer ingressar no mercado, lembramos que o mercado é de trabalho, não é mercado de emprego. Emprego não tem, tem trabalho. Você tem que sair conscientizado que você vai entrar na empresa e será cobrado. Você terá que produzir, até porque a empresa tem custos, tem que pagar a folha e tem que ter profissionais capacitados com determinação para vestir a camisa e honrar os seus compromissos, enquanto empregado. Emprego está difícil, mas trabalho tem. E a prefeitura vem capacitando os socorrentes para ajudar esses profissionais a conseguirem ingressar no mercado de trabalho. Desemprego está aí, mas se vence capacitando e trabalhando. Secretário, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um forte abraço para o senhor e um abraço para o Padre Nal. Obrigado.